Me dá as imagens aí, comandante Gente, obrigado a vocês, tá? Pelo carinho, pela presença Tem que acabar o show aí Eu queria cantar até às sete da manhã pra vocês Galera de Teresina no Piauí, um beijo pra vocês Bandeira do Piauí, ó A toda a galera, mais um ano nos encontrando aqui no Caldas Country Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença A galera do meu lado direito aqui Galera do lado direito aqui Lado esquerdo Aqui na frente, lá atrás, a galera dos camarades Obrigado a vocês Galera aqui do meu lado esquerdo Obrigado pelo carinho de vocês A Cláudia Scout A toda a galera, um abraço pra você também Obrigado a vocês Foi um abração, foi muito bom pra mais uma vez A toda a galera, obrigada Em casa, a galera do Brasil inteiro que tá assistindo pela UOL Um beijo pra todos os fãs do Gustavo Lima lá no Twitter Todo mundo ouvindo a gente lá Eu queria uma salva de palmas pra toda a minha equipe, pra toda a minha banda Essa banda maravilhosa, sempre maravilhosa Um beijo pra vocês, um beijo no coração Fiquem com Deus até o ano que vem de novo, hein Tchau, tchau, tchau Gatinha sonhada, cê tá querendo viver Tira o pé do chão e vai! DJ aumenta o som Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo parar, porque ela mexeu E tá perdendo a linha Com o dedinho na boca Descendo na balada Com o dedinho na boca E ela tá virada Gatinha assanhada Você tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você tá um abraço pra toda a galera de Salvador Um beijo Gatinha assanhada Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer O pai da viga O pai da viga no Caldas Caldre Eu quero mexer O pai da viga aí Gustavo Lima e você Eu quero mexer Eu quero mexer Um beijo Um beijo Eu quero mexer Um beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.